A gente vai mostrar. A gente vai mostrar o que é. Aí, como eu faço, eu vou mostrar. Então, eu vou mostrar o que é. Aí, eu vou mostrar. e aí O que é isso? Obrigada. Ayan, dito kami sa pinakamataas. This is a watching house. Overlooking dito sa Palm Beach. Pag ng Singapore. Ayan, patiwitan dito. Ayan, patiwitan dito. Ayan, patiwitan dito. Tentu saja, pula-pula muntah. Tentu saja kamu, kan? Tentu saja kamu di sini. Tentu saja kamu bilang aduk-diet. Tentu saja kamu lihat? Ya, dari sini berikutnya. Tentu saja, jangan lupa. Jangan lupa, saya lihat... Isso é guinante Vamos 되 Eu tenho Andrei Muito bom fiance O que é isso? Caralho! Aqui está. Aqui está. Você não vê. Não vê porque é a luz das duas pessoas. A gente vê que é mais alto. O dia é o dia! O dia é o dia! Ayan! 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 Against the light! Ayan! Nandito po kami sa kalagitnaan ng dagat ng Palawan Bish! Mas ko inyit o? Taman lang! Mahudog ang kamera! Ang itong balag! Nising-ising! Nagtagawa ko! Sexy kayong kao ba na? Parang naka-sexy kayo! Kasi Jen! Ayan! Ano yung sinasabitnya yang nganun sa Watchmen? Kasi Umu Kasi Kami Kasi Kami Kasi Kami Kasi Kami Kasi Kami Ata o Tepika? Ata o Tepika? Ata o Tepika? Tem que ser um suco? Tem que ser um suco? Ata o Tepika? Ata o Tepika? Ata o Tepika? Ata o Tepika? O Tepika? Pagkikita Pagkikita E o Tepika O Tepika? Dito pa na palawan Dito sa bato Mereka? O que é isso aí? Palawan O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É isso aí. O que é esse vídeo? O que é isso aí? Certo? Têm um pouco conforto. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? Estou indo para mim. Estou indo para mim. Estou indo para mim. o que é o que eu estou fazendo? eu estou fazendo um selfie aqui nós estamos no aqui 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 , , . . . . . . . Você está no fundo! Você está no guiwang! Você está no guiwang! Você está no guiwang! Aqui é o ponto do continente da Ásia. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti